Os fiscais do Procon chegaram no BitClub por volta das 9h30 da manhã. As cadeiras já estavam na areia, mas ninguém estava utilizando elas. Porém, uma denúncia feita ao Procon com a nota fiscal da cobrança de R$ 10,00 pelo aluguel da cadeira serviu como prova da irregularidade. Nesse estabelecimento aqui a gente tem um fato comprovado através da cópia de uma nota fiscal onde eles vieram cobrar aluguel de cadeira na praia. Eles não têm autorização da prefeitura para fazer esse tipo de comércio, para comercializar aluguel de cadeiras e guarda-sóis. É uma autorização específica através da Secretaria de Serviço Público. Para poder alugar as cadeiras e guarda-sóis, o estabelecimento teria que ter sido credenciado na prefeitura, participado de licitação e ainda pago uma licença de aproximadamente R$ 900,00. Assim como fez o senhor Naércio, que acabou prejudicado por conta disso. Prejudica um pouco, porque é do lado concorrente, na verdade, teria que ser o concorrente autorizado pela prefeitura. Nenhum dos funcionários do Dona Jurerê Internacional aceitou receber a notificação. Mesmo assim, o Beach Club foi autuado com multa de R$ 5 mil pela atividade irregular. O proprietário do estabelecimento tem 10 dias para apresentar defesa e recorrer da multa. Obrigado. Obrigado.